Olá, sou o Lucas Sodré, músico-cantor aqui de Rio das Ostras. Estou participando hoje juntamente com mais 11 artistas da região, da cidade de Rio das Ostras, para a abertura da banda Celebrari, numa comemoração do aniversário de 30 anos da cidade. Cidade extra que me apaixonei, que me transpira, que me inspira a música. Conheci através do festival de Jazz e Blues em 2004, 2005, quando eu participei da produção. E desde então fiquei apaixonado pela cidade. Hoje eu tenho para vocês muito blues e uma música numa pegada muito bacana, brasileira, que vocês vão curtir muito. Vem comigo! 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 You know it's true Give all my love, baby One more Can I just focus By myself I hold you right in the air I just want to be your loving man Sou da casa! You know I love you You know it's true Give all my love, baby One more What can I do Walking by myself I hold you right in the air I just want to be your loving man And I'm going to fly! You know I love you You know it's true You know it's true Give all my love, baby One more What can I do Walking by myself I hold you right in the air I just want to be your loving man I said walking by myself I hope you'd rather stand I just want to be your loving I just want to be your loving I just want to be your loving man I just want to be your loving man And to be your loving man That's right! Amém. 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 Que eu vá bem Vejam só que essa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Seus olhos castanhos Então me abraça fortes Ninguém faz uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Mas deixe a cruz A sedar Agora O que foi escondido é o que se escondeu O que foi prometido Ninguém prometeu Em dois tempos Ver de novo Como são só Você! Você! O que foi? O que foi? A andalém O que foi? Legenda Adriana Zanotto